Galera, começando mais um videozinho insano aqui pra vocês, eu já instalei meu Free Fire Max aqui, nova atualização hein galera Essa nova atualização atualizou ontem, atualizou ontem e não tive tempo né galera de fazer esse videozinho ontem Então eu estou fazendo esse videozinho aqui agora pra vocês, mostrando aqui algumas alterações que ocorreu aí dentro do Free Fire E vou mostrar aqui pra vocês né cara, algumas atualizações aqui que teve Galera, então vamos aqui agora pras outras duas armas que foram, dando uma alterada aí ó, a Spaz 12 e a P90 Agora vamos pras duas armas de rush, essa aqui especificamente, eu não jogava muito com ela né, porque ela tava muito fraca A Spaz 12 é mais, eu utilizava mais também assim pra fazer highlight, só, só highlight, uma ranqueada e no ACS ali ranqueada eu quase não utilizava Tem muita gente que utilizou, depois que ela deu uma, o pessoal vai jogar um pouquinho mais com ela, porque, o que que acontece A Spaz 12, ela teve uma melhora aí cara, ela teve uma melhora nela aí Então um pouco mais a distância dela tá ligado cara, aqui ó, essa distância aqui ó, ela tá buscando os caras Nessa distância ela tá buscando, o cara tá de colete lá, eu botei colete, coloquei colete pra vocês verem ó E ela tá dando a distância que ela tá, então o alcance dela, o alcance dela foi pra muito, foi pra melhor Então aumentaram mais a distância, então ela tá com poder de fogo mais longo Essa que ela tá buscando a pessoa, ó a distância Então é aquela que tu pega de longe, ó, satisfatório De longe, que ela tá muito boa pra longe Que é essa distância aqui, ó a distância que ela tá buscando Ela tá buscando muito longe, então o alcance dela aumentou pra 10% de alcance Foi considerável né, foi um alcance considerável Que eu percebo que aqui praticamente você não, qualquer, a única que tava indo muito longe assim Era balbalo, era balbalo, a M10 você não consegue A M10 você não consegue ter essa distância pra acertar o camarada, nessa distância Ela tá pegando ó, você pode ver ó, pega nessa distância Pega todo e escapa Então, tá consideravelmente bom ó, na distância Então aqui ó, vamos pra P90 A P90 também, aumenta a distância da P90 Não mexeram no dano, não mexeram no dano, mexeram na distância também da P90 A distância aumentada, mais 10% A distância dela foi aumentada em mais 10% Então, botou uma mira 4 aqui, o cara tá longe Ela tá longe, você vai conseguir dar um pouco mais de dano Com aquela ocasião, tá ligado? Você não conseguiu pegar uma arma de AR Encontrou a P90 e do nada o cara tá longe O cara tá longe lá e você quer Chegar no cara, você consegue agora Então, beleza A P90 deram uma melhoradazinha legal na P90 E essa aqui, muita gente vai chorar, hein Essa aqui, muita gente vai chorar depois que ela nerfada Que ela nerfadinha novamente nela O que que ocorre? Deram uma nerfada na Vector Deram uma nerfada na Vector Por um bom tempo aí, hein Pra mim pegar mestre mesmo, cara Solo, né? Solo Eu joguei por um bom tempo com ela Não vou mentir, joguei mesmo na solo aí Solo ranquinha, pegava duas Vector Pegava aí uns 10 gelinhos Saia que nem um louco aí Consegui pegar meu mestrezinho desse jeito Temporada passada Duas Vector G Pronto Vou mentir Vou falar que eu não precisava de jogar com a lã Porque eu jogava Então, pela segunda vez agora a Garena Fez aquela nerfada na Vector Estava muito roubada Mesmo ela ter, eles ter mexido na Vector Ela ficou muito roubada Não importava se ela ficou Quando colocava as duas na mão Então, teve uma seguinte mudança na Vector Ela Qual foram as mudanças que teve nela O tempo de recarga da Vector Foi diminuído por menos 20% Então, ela Aqui, ó Nesse momentozinho aí, ó Ela tá demorando 20% Mais Ela tá 20% menos lenta Entendeu? Ela tá mais lenta Esses 20% e as outras armas Conseguem carregar um pouco mais rápido Do que ela Conseguem carregar um pouco mais rápido Do que ela E, também O disparo Vocês podem ver aí, ó O disparo dela Tá uns 5% 5% 5% mais fraca Então Ela ficou um pouco mais lenta 5% mais lenta Porque ela era muito rápida Ela era muito rápida E ficou 5% mais lenta 5% mais lenta É... Os disparos da munição também Os disparos da munição também Foram... A velocidade do Akibou O que é aquela velocidade do Akibou? É... Diminuído também 5% na velocidade do Akibou Eu pensei Eu pesquisei pra saber O que que era Akibou Akibou Era a velocidade Do que o cara Tá sem a arma Tá correndo Sem arma aqui Tá correndo sem arma Que é essa velocidade aqui, ó Que você vai puxar as duas Vector Ou puxar uma Vector Essa velocidade aqui Que é a velocidade do Akibou Eles diminuíram também Em menos 4% Em menos 4% Então Eles deram Pouco Eles diminuíram pouco aí A... A Vector Deram uma... Uma nerfada Pouca nela Mas Que faz a diferença Faz muita diferença O dano O dano diminuído A distância também Que já era Uma coisa Que você tinha que grudar Muito no cara Pra dar Pra pegar o cara Com as doblo Vector Agora você vai ter que grudar Mais ainda Porque a distância dela É... Diminuiu também Na distância dela A menor também E essa arma aqui Galera, ó Essa arma aqui Fuzil de tratamento Cara Essa arma aqui É uma arma que Eu não entendi, né Mas Com o tempo aí A gente vai utilizar A gente vai Vai ter um Uma forma De usar ela, né Essa arma aqui Fuzil de tratamento É... Assim Uma Rank No squad Tá ligado? Que a gente tá aí Lutando aí Pra... Que que eu vou ter Uma arma dessa, velho Ela vai só Me limitar O meu ataque Aí, ó Você pode ver, ó Que ela esquentou Eu utilizo mais ela Esquentou Eu tentei atirar Não utilizo mais ela É uma arma que Que... Limita Limitou o ataque Limitou O meu poder De ataque Só vou ter Poder de defesa Então Uma arma que Não vale a pena Ter dentro da Se eu fosse vocês Eu também não mexeria Em nada Na sensibilidade De vocês Deixava a mesma Sensibilidade Da passada Que... Vamos se acostumar Nos aí Acostuma aí Com as Com as que vocês Já estão Que aí Pra não dar problema Né? Vamos começar aqui Galera, ó Com A WM A WM Cara Teve... Teve uma modificaçãozinha Aí, cara Que era Uma modificação Aqui, ó É... Ela sempre foi Uma arma Muito forte Né, galera? A WM Sempre foi Uma arma Muito foda Foi a mais forte Do jogo Foi a WM Quem sabe Jogar com duas Cara Muito foda, cara Então Cara que jogar Com duas A WM É... 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 A Garena Já não... Já não bastava, né, cara Achar que era pouco Achar que era pouco Já... É... Que a WM Não tinha muito o que fazer Na WM Eles colocaram Mais um recurso Na WM Então Qual é esse recurso? É uma penetração Da armadura Para... De alto nível Como é que é assim A penetração De alto nível? É que se o cara Aqui, ó Esse bonequinho Aqui, pá Tiver de Colete Quarto Colete Quarto Blindado Colete Quarto Blindado Vai dar dano Olha lá, ó Quanto que é o dano Estão vendo aí, galera? Aumentou o dano Aumentou o dano Tipo Não tá Fazendo diferença Se vocês estão vendo aí, ó Se vocês estão vendo aí o dano 106 106 106 106 Estão vendo? 106 Você pode estar com o colete Quarto Blindado Blindado Que se o... As duas alpes Vai te derrubar Se o cara tiver jogando De duas alpes Vai te derrubar Ou se ele tiver com uma só Tu já vai ter tomado Uma lapada De 106 Olha lá, ó Você vai ter tomado Já um dano De 106 Não importa Não importa Aliás Se você tá de colete Quarto Colete ou não Sem colete Ela dá 150 Sem colete Com colete Quarto Ela te dá Mais 8% Mais 8% Ela vai dar De penetração Então dá 106 106 De dano Então ela ficou muito forte Muito, muito forte mesmo De duas AW Então você vai ser o cara De duas AW Então Então pro JJ aí Isso aqui foi só a maravilha Tá ligado? Então vamos aqui agora Pra SKS Vamos aqui pra SKS A SKS A SKS Teve uma Teve uma É O dano mínimo Da SKS Foi pra Pra 25% Tá ligado? É De mira aberta Eu não sei te explicar Se é com essa Se mira aberta é essa Ou se mira aberta É essa Eu tenho que explicar Eu sei que eles aumentaram Em 25% Você pode ver Que em colete 4 Ela tá dando A lapada aí De 35 De 35 Sem colete Sem colete O primeiro tiro Dela Sem colete O primeiro tiro Dela Tá dando É Se eu não me engano Tá dando 51 O segundo tiro Tá indo pra 95 Tá indo pra 95 Tá praticamente Assim O dobro Tá ligado? O segundo tiro Tá indo praticamente O dobro Então ela tá Muito forte também 35 Com colete 4 As outros tipos De arma aí Tiram É Sei lá 12 15 20 Entendeu? 15 20 De dano Com colete 4 E ela tá atirando 35 Então Praticamente Ela tá sendo Uma arma muito forte É Muito forte mesmo Também Tá sendo uma arma Muito forte também Então galera Vamos aqui agora Por mais Um dos mais Importante Agora Cara Uma mudança drástica Tá ligado galera? Mais uma mudança drástica Aqui no Cronos Que É Bom É bom Pra quem Joga contra E ruim Pra quem Agora Só usava ele E ruim Pra quem usava ele Então Vamos lá Vamos mostrar aqui Logo Um pouquinho Da Do que Aconteceu É A velocidade De movimento Que é essa velocidade Aqui ó Essa velocidade Aqui Do movimento Do Cronos Que ele era Muito veloz Aí Diminuíram ele Aí agora Novamente Então Essa velocidade Aqui diminuíram ele Novamente É Ele tava Antigamente Ele era 20% Ele era 20% Na velocidade Ele era muito forte Na velocidade Aí diminuíram Foram pra 15 Pra 15% É Agora Diminuíram novamente Agora ele tá Com 10% Diminuiu 5% Da velocidade dele Diminuiu 5% Da velocidade dele E E Diminuiu 5% Da velocidade dele A bolha Cara Agora vamos Pro melhor Que é a bolha Gente Vou colocar aqui Pra vocês Aí ó A bolha Antigamente Temporada passada Era de 8 segundos Ela durava 8 segundos Agora Ela tá durando Se vocês viram aí 5 segundos Ela dura 5 segundos Agora Então Diminuiu Pra caramba O tempo Da bolha Então Vai ser Pedreira Pra quem Utiliza A bolha Vai ser o pior Agora É Pra você Que utilizava Pra você Utilizar novamente A bolha Antigamente Antigamente Não Na temporada Passada Era 170 segundos 2 minutos Isso já aumentou Já não é mais 2 minutos Agora Aumentou Foi para 22 Foi para 220 Quer dizer 220 segundos Agora E o que Isso dá Dá mais ou menos 3 minutos 40 segundos Então Galera Interações Que aconteceu Na atualização Quem gostou Deixa o like aí Galera Compartilha Que essas aí E Possivelmente Eu acho Que vai ter Mais alterações Aí Durante o O decorrer Do jogo Aí Porque Creio eu Que a UMP Também vai ser Vai dar uma Nerfadinha na UMP Aí Então Quando ela der Essa Modificaçãozinha Eu venho trazer Aqui o vídeo Pra vocês Se vocês Gostaram aí Do vídeo Deixa o like Compartilha E é nóis Falou Fui Tchau Obrigado.